E é assassinar a pessoa que ensinou ela. A gente vai mudar do assunto da candidatura agora. Como é que você recebeu essa notícia, Roberto? Calmamente. Eu já sabia que o Xandão ia levar esse Rorbaque. Até o nome dele é engraçado. Rorbaque. Um lobista, um advogado lobista, que é ministro temporário, que faz o jogo do Xandão, cachorro do Lulalau. O Lulalau dá tapinha na fuça dele quando ele toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral é a corte de justiça mais corrupta do Brasil. Meu Deus. Quem tem a experiência política que eu tenho de 24 anos, de mandato de deputado e 40 de vida pública, sabe? O vereador paga 100. O deputado estadual de 200 a 500. O federal de 500 a milhão. O senador de milhão a 5 milhões e o governador não tem mãos a medir. Repare que investe pela direção... Paga o quê, Roberto? Paga o quê? O que você está falando? Paga em linhas claras. 100 mil? 100 mil? 300 mil? 500 mil é isso? 200, 300 mil por mês, depende. Para pessoas do TSE, é isso que você está falando? Você está causando? Sim, claro. É grave isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo a você. O Washington Reis, aqui do Rio de Janeiro, prefeito de Caxias, estava há três anos com um pedido de vista de um processo que ele estava cassado. Ele já estava cassado, não poderia ser candidato. Ele governou três anos, se desincompatibilizou em abril, acabou o acordo fingido que estava saindo para ser o vice do governador atual. Aí o processo dele foi para a pauta e foi declarado ineligível. Já estava há três anos e quatro meses, mas o ministro pediu vista, não era vista, era prestação. Não pediu vista à vista, pediu vista à prestação. E ele se manteve por três anos lá no governo, levando um mensalão. Esse tribunal eleitoral, esse é o mais corrupto tribunal do país. E essa girengonça, essa jabuticaba só existe no Brasil. É uma justiça que custa bilhões aos pofres públicos para não fazer nada, apenas para complicar o processo eleitoral. Eu vou dizer uma coisa a vocês, é um problema que o partido, todos os partidos estão ligados. Criaram cota racial para os negros, junto com as mulheres e os índios, 30%. Aqui no Rio, todo mundo cumpriu, Espírito Santo, Maranhão, Norte, Nordeste. Minas já estão com dificuldade de cumprir, não tem a quantidade de negros para botar na chapa. Paraná não tem negro para botar na chapa para cumprir a cota racial. Santa Catarina não tem, e o Rio Grande do Sul não tem. Quer dizer, pega um burocrata canalha desse do Tribunal Superior Eleitoral, Graneiro, pústula, porque eles são assim. E faz uma portaria dessa que tem força de lei, uma resolução. Quer dizer, eles não precisam da lei votada no Congresso Nacional. Qualquer burocrata desse, para levar uma grana, faz um esqueminha desse. Quer dizer, do Paraná para São Paulo, nós já estamos com problema. Eu tenho conversado com o Faculha, não tem nem a coisa para completar a cota de negros. E mulheres também, eu também falei com o Faculha. Mulher consegue, mulher você consegue. É, mas não é aquelas... Mas negros você não completa em São Paulo. Em Santa Catarina não completa de jeito nenhum. Ô, Roberto, mas eu queria falar da sua candidatura, que foi impugnada. Não é por mal que os partidos sejam racistas, que não gostam das pessoas, dos irmãos de cor, não é isso? Não tem para cumprir a cota. Quer dizer, um burocrata assim, vagabundo, de quinta categoria, dessa geringonça, dessa cota corrupta, que é o Tribunal Superior Eleitoral, baixa essa resolução e nós que nos viremos para cumprir sob tela de prevaricação. Roberto, a gente quer perguntar. Sou Roberto Jefferson, aqui é o Alessandro que está falando. Eu tenho uma pergunta simples para fazer para o senhor. Hoje a gente vê que muitas pessoas têm medo de tecer críticas aos ministros, tanto do TSE quanto também do STF. E eu não estou falando de críticas do tipo xingar os ministros. Isso eu não concordo em fazer, certo? Eu não acho legal ficar xingando e tal. Críticas simples, tipo assim, não concordo com o trabalho do senhor e tal. Hoje a gente já está vendo que alguns jornalistas... Eu nem me coloco nesse rol dos jornalistas porque, assim, eu gosto de dizer que eu sou o representante do povo que grita e aponta a dedo. Entendeu? Mas a gente está vendo jornalistas de muitos anos de casa, de muito tempo de jornalismo, ter medo de tecer críticas aos ministros. Da onde vem essa coragem do senhor, certo? Em falar as coisas que o senhor fala, mesmo o senhor já tendo passado pelas coisas que o senhor passou ultimamente. Da onde nasce essa coragem? Ele está preso ainda. Estou preso e proibido de falar. Essa entrevista que eu estou te dando é proibida pelo Xandão. Nossa, mas da onde... Então, da onde vem essa coragem do senhor? Eu estou proibido de falar pelo cachorro do Lalau. Mas eu não me encobordo com isso, não. Vou voltar para a cadeia? Eu já passei um ano lá por um inquérito que é sigiloso. Sigiloso, os meus advogados não podem pescrotar o inquérito, o inquérito sigiloso. O Supremo virou uma delegacia de polícia, a gestapo. É a gestapo. Inquérito sigiloso, investigação sigilosa. É o que o Xandão manda. É um tribunal constitucional. Dizem, diziam que é, está no artigo 92 da Constituição. Porque ele não é poder. Vocês têm que entender que esses ministros do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, eles não são poder. Eles são órgão. Órgão do judiciário. O judiciário é mais amplo. Então, eles são órgão. Eu comparo, por exemplo, o Supremo a um órgão do corpo humano. É um órgão. Você tem olhos, nariz, que é um órgão, a boca, o coração, um órgão. Eu comparo o Supremo ao esfíncter do corpo humano, por onde drena todo o excremento da nação. Todo o excremento está lá no Supremo Tribunal Federal, que há anos não julgam a matéria constitucional. Vamos lá. O Fachin, que é comunista, marxista, granchista, colocado lá para cumprir o papel. Eu conheci o Fachin quando ele era advogado e eu deputado. Comunista. Ele anulou três instâncias da condenação do Lulalau, dizendo que a vara criminal federal de Curitiba era incompetente. A discussão... Estou falando que tem dois advogados à mesa aí com vocês. Pois é. Discussão de competência é processo penal. Discussão de competência é processo penal. A corte é constitucional. Corte de apelação para discutir mérito e processo penal ou processo civil é o STJ. E o Fachin, monocraticamente, decide anular tudo. Processo penal. Não é constituição. Não é uma decisão constitucional. Repare bem. O Xandão faz uma investigação lá no... Na gestapo que montou lá no gabinete. Gestão. O Xandão... O cachorro do Lulalau que bateu na força dele lá no dia da fonte. O cachorro do Lulalau. Eu vou precisar encerrar, porque... O Xandão está investigando no inquérito criminal. Onde é constitucional essa corte? Não é. Então nós temos que deixar o Supremo... Roberto, eu vou precisar encerrar, porque a gente tem outro assunto para tratar. E a gente vem cobrando aqui do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, uma atitude do Senado, que tinha que cercear. A gente já vem cobrando bastante. Eu te agradeço pela sua participação, mas eu realmente, pelo tempo, preciso continuar. Obrigada. Obrigada.